Ô Cátia, você ainda tem, sofre algum tipo de preconceito e machismo por falar de sexo tão abertamente na TV aberta, enfim, nas redes sociais? O preconceito vem mais das mulheres ou dos homens? Todos os dias, até hoje, após 20 anos trabalhando aí com sexualidade, 10 anos na internet, sendo o maior canal do mundo ali no YouTube de sexualidade, de relacionamento, até hoje a gente sofre preconceitos e haters diários ali. Tanto de homens quanto de mulheres. Essa semana, ontem mesmo, eu olhei lá no meu Instagram, você deveria parar de falar essas besteiras porque tem muita criança que te assiste. Eu falei, mas querida, o problema é da criança, meu conteúdo não é pra criança. Aí você responde? Ah, respondi. Aí você responde? De vez em quando eu dou uma respondida. Em vídeo ou ali no texto? Não, eu dou aqui, mas sempre educada. E quando é uma live assim que as pessoas mandam perguntas? Já aprendi a me educar. Hoje em dia, a gente bate o olho, eu abro o live e dá 5 mil, 10 mil pessoas numa live ali. Então, você já vai aprendendo a bater o olho e vai ignorando os comentários ali, simplesmente. Hoje em dia, o que acontece? Eu já tenho um público, quem é meu seguidor mesmo, é um público que me respeita muito. Sabe que eu sou casada, tenho quatro filhos. Então, quando alguém, um cara, entra pra fazer uma gracinha diferente, os próprios caras ou as mulheres já defendem ali nas redes sociais. Respeita ela, ela é casada, ela tá ajudando a gente. Mas sempre tem. Agora, realmente, meu conteúdo não é pra criança. São os pais que têm que acompanhar o que os filhos estão assistindo. Meu conteúdo não é pra criança, ele é um conteúdo pro público adulto. Apesar de ter vários jovens aí que me acompanham e que hoje, de verdade, eu acho que é um benefício muito grande. Porque não adianta, a gente já tem estudos que comprovam que quanto mais os pais conversam com os filhos a respeito de sexualidade, mais tardiamente esse jovem inicia na vida sexual. Então, informação, ela é esclarecedora. O que não pode a gente deixar eles com curiosidade. Porque aí com curiosidade eles vão experimentar a coisa errada. Então, acho que o primeiro canal seriam os pais conversar com os filhos. Mas como ainda é um bloqueio muito grande pros pais, eu acho que os meus vídeos ajudam, sim. E eu sempre pergunto quando os jovens me encontram, eles estão sempre em turma, é uma coisa impressionante, né? Eles me chamam de Tia Cátia. Oi, Tia Cátia! Vamos embora que a Tia Cátia ajuda e responde. Mas vocês tomam juízo na cabeça, vocês usam camisinha. Então, eles têm essa conscientização. Porque eles vão procurar de alguma forma ou de outra. Mas tem que começar dentro de casa. É, porque às vezes o jovem também, ele desafia os pais, né? Sim. O adolescente desafiou a mãe e falou, mãe, por que a senhora fica assistindo aí os programas de receita da Ana Maria Braga e não faz nada, não cozinha nada? Ela falou, da mesma forma que você vê vídeo pornô e não come ninguém.